A tuberculose é uma doença que é transmitida de uma pessoa para outra através da fala da tosse do espirro. A tuberculose tem cura, o tratamento é de pelo menos seis meses, então se o sujeito apresentar tosse por três semanas, sudorese noturna, emagrecimento, perda do apetite, ele pode procurar uma unidade próxima à sua residência, a clínica da família, onde a equipe estará prontamente para cuidar tanto desse sujeito adoecido quanto os seus familiares. E você não precisa separar talher, copo, roupa de cama e nem separar o convívio social dos seus familiares e dos seus entes queridos. E aí